Casa Fortaleza trazendo pra você um programa de metragem jamais visto. Isso aqui é criatividade pra você fazer uma boa compra. Campeão, Cláudia. O negócio é o seguinte, quanto mais compra, mais desconto ganha. Programa de metragem. Vamos mostrar a variedade? A hora de quanto eu vou explicar. Bonito esse tapete, hein? Todos os tapetes orientais na Casa Fortaleza, essa semana, durante esse mês, você vai ter, ó, exclusividade e variedade. Até 3 metros, 20% de desconto. Até 4 metros e meio, 25%. Até 6 metros, 30%. De 6 a 12 metros, 30%. 40%, 35%. E acima de 12 metros, 40% de desconto. Isso aqui é o seguinte, se você quiser uma peça 2x3 e quiser uma peça, mais outra peça de 4, de 6 metros, por exemplo, você vai poder juntar os 12 metros e ter os 40% de desconto. Ou seja, a promoção é acumulativa. Se você comprar até 3 metros, os 20%, e a mais de 12 metros, você ganhar 40%. Vai gastar de conta? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o seu cartão de crédito Visa ou Mastercard. Tá vendo só que tranquilidade? Gente, tem um descontão como esse e ainda poder pagar em várias vezes aqui na Casa da Fortaleza e que tá te esperando com uma variedade muito grande, com aquele atendimento maravilhoso na Fonte Sobrá 708. A João Cachoeira 760. Gabriel Antônio da Silva. 1020. É no D&D. No Lar Center. E no Mega Store Ponto Frio. E vem que você vai adorar. E 34, 9. 15, 11. Vem que você vai adorar. Vem. Vem.